É Menezes já, é Menezes já, é 2, 2, 2, é Menezes já, é Menezes já, é Menezes já, meu senador é Menezes já. Está chegando o dia de celebrar a independência do Brasil, nossa liberdade. Venha com a gente, vamos fazer uma grande festa verde e amarelo em todas as ruas do nosso Amazonas. Em apoio às nossas bandeiras, Deus, Pátria, Família e Liberdade. 7 de setembro, o dia de reafirmar que estamos juntos com o presidente Bolsonaro e firmes com os seus propósitos. Coronel Menezes, senador, 2, 2, 2, Selva. O Amazonas, nossa terra, nosso maior orgulho, o maior estado do mundo com possibilidade de crescimento, uma riqueza incomparável em recursos naturais, biodiversidade e mineração. E por políticas públicas velhas, retrógradas e corruptas, ainda nos fazem distantes de um futuro promissor. Chegou o momento de deixarmos de pisar na riqueza e viver na pobreza. Venha conosco construir o Amazonas do futuro. Coronel Menezes, senador, 2, 2, 2, Selva. Saúde indígena, muito importante para o nosso estado, porque hoje nós temos praticamente uma comunidade de 200 mil indígenas. Esse trabalho foi muito bem realizado pelos coordenadores lá do nosso DCEI, Distrito de Saúde Indígena. E nós temos agora o compromisso do nosso presidente, nos próximos anos, ainda mais, fortalecer, ampliar e melhorar, fazendo chegar nas comunidades aquelas necessidades básicas, como a água, o poço artesiano e também o telefone muito necessário já solicitado. A internet está chegando por lá também. É o tratamento digno com os nossos irmãos indígenas da Amazonas. E nesse momento, a todos vocês eu peço. Para o Senado, Menezes, 2, 2, 2. Para o presidente, Bolsonaro, 22, Selva.